Eu amo aqui o IEF, sabe? Isso transformou minha vida totalmente. Ter entrado no Instituto, começar a estudar aqui, eu considero como uma das melhores coisas que eu fiz. Então o IEF abre uma oportunidade para quem é de casa, trabalhar em casa. Todos têm acesso, tanto ricos como pobres, têm condição de crescer na vida, ter uma profissão. E eu acho que é o sonho de muita gente aqui. Quando você aprende uma coisa, aquilo ali vai ser seu toda a sua vida. Então eu sempre gostei de estudar, de aprender, sempre mais. Então é isso que eu busco quando eu vim para cá. Tem pessoas que têm a deficiência e não sabem, não entendem que elas também são capazes de fazer o que elas quiserem. Se tiver um sonho, elas têm que ir atrás para realizar, independente de qualquer coisa. E aqui eu consigo estudar, eu vou ter, quando eu me formar, eu tenho um curso técnico, eu vou ter feito o ensino médio. Tenho experiências com a comunidade externa, com vários assuntos. Conheci pessoas de vários lugares também aqui, que os professores não são da nossa região. O IEF, ele me traz esperança, porque eu sei que aqui eu estou aprendendo e eu estou preparada para o Enem. Eu me sinto preparada para o mundo lá fora. Ter aqui uma instituição que me permita ter um ensino de qualidade, que me prove no vestibular, no concurso, o que eu consigo ter é muito melhor do que eu ter que me deslocar, estar longe da minha família, para poder ter acesso às mesmas coisas que a gente está tendo aqui. A vinda do IFPE para o interior foi muito importante, já que permite que jovens que não teriam essas oportunidades, hoje possam ter. Isso remonta muito à esperança de que o campus representa hoje para a nossa sociedade aqui na região. Já que é uma instituição pública, as cotas servem também para contribuir com essa função, de que o ensino de qualidade do IFPE seja oportunizado a todos. O IF abre os horizontes para a gente ver novas oportunidades, tanto de vida, quanto de mercado de trabalho. Ter feito o IF me disse que eu era capaz de estudar aqui onde eu estou, que eu era capaz de crescer aqui onde eu estou também. Aqui eu me sinto muito bem. Para mim é como se fosse uma casa. E o IF me possibilitou novos caminhos, novas escolhas. Minha vida era uma antes do IFPE e passa a ser outra a partir do momento que eu ingressei aqui em vários anos. E a gente pode ter algum futuro aqui. O IF está cada vez mais firmando seu marco aqui em Apogados. Eu cheguei onde eu cheguei hoje por conta do IFPE. Minha vida é uma ultima. Minha vida é uma antes do IFPE. Legenda Adriana Zanotto